Prepare-se para assistir a luta mais disparelha, desrespeitosa e agressiva dentro de toda a história do UFC protagonizada por dois brasileiros, Anderson Silva da Trocação Pura versus Demian Maia da Luta Agarrada. Imaginem quando o lutador de jiu-jitsu não consegue colocar para o chão e apanha do início ao fim do combate. Anderson não quis nocautear, preferiu ficar machucando seu adversário durante a luta inteira e foi isso que aconteceu no final. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas muito bem-vindos para mais um vídeo. Quem já assistiu esse combate na época vai se apavorar de novo e quem não assistiu vai ficar mais perplexo ainda da brutalidade de Anderson Silva como compatriota dentro do UFC. E eu vou explicar o porquê disso aconteceu durante o combate, é óbvio, peço que você deixe muito like para esse conteúdo, para a gente continuar trazendo esse tipo de matéria. E inscreva-se no canal, ative o sininho na opção todos para receber as notificações. Depois que você for inscrito, clica ali em ativar o sininho, opção todos e aí você, cada vídeo que a gente tem aqui todos os dias, você vai receber e não vai perder nenhum. Então, caso não receba a notificação, volta aqui que tem vídeo novo todo dia. Agora, bora para a matéria. Play. Bom, contradizendo um pouco o que a gente passou no início do vídeo, parecia que ia ser aquela arte marcial, aquele respeito pelo adversário, até porque não gostar do Demian Maia, eu acho meio curioso, porque aparentemente o cara é muito legal, é muito, de modo geral, gente boa mesmo. Diferente de talvez um cara que fizesse trash talk aí, sem parar, sabe? Então, assim, por esse motivo ele não é. Essa luta aconteceu no 10 de abril de 2010, numa disputa de cinturão, cinco rounds inteiros, o Anderson Silva desferindo os golpes mais contundentes e significativos de tudo que é jeito, para machucar mesmo o Demian Maia, e a gente ficou muito curioso para entender o porquê que isso tinha acontecido. Eu, inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu procurei, vou tentar descobrir. E, assim, cara, é muito bizarro, eu não consigo compreender, assim, primeiramente pontuando que, como eu disse, se tivesse o Chael Sonnen na frente, que já esteve duas vezes, do Anderson Silva, na primeira, claro, o Chael Sonnen ficou por cima ali, beleza? E na segunda, o Spider amassou. Dentre outros caras que fizeram algum tipo de trash talk com o Spider, ele, basicamente, amassou também assim que ele pôde, ele viu a brecha, ele chegou lá e botou para capar, né? No caso do Spider e o Demian Maia, foi algo atípico, só pontuando aqui rapidamente, o Spider, ele terminou com 34 vitórias e 11 derrotas, com 23 nocautes, 68% de chance de nocaute. E o Demian Maia terminou ali a sua carreira com 28 vitórias e 11 derrotas, apenas 3 nocautes de vitória, e 14 finalizações, então ele tinha 50% de chance de finalizar, caso fosse na luta de solo. Então, a gente pensa assim, não, beleza, mas e por que o Spider várias vezes pôde finalizar, cara? Finalizar não no chão, né? Finalizar em pé, uma joelhada, uma canelada no rosto, sei lá, um nocaute, um jab direto, enfim. E o motivo, a resposta para isso, é que o Spider, ele começou a se irritar, que a partir do início da luta, o Demian Maia queria botar para o chão e não queria trocar. Ó, e o Spider, ó, só chamava, chamava, tirava a onda, pedia para o Demian Maia bater. E, meu irmão, uma curiosidade muito grande, o Demian Maia também, ele, ele, ficou, né, ficou mal, né, cara? Tipo, começou a apanhar demais e vocês podem ver que muitos chutes, eles são extremamente contundentes para, cara, para arrancar a perna fora do Demian, do Spider, só que ele não ousava muito dar golpes com poder de nocaute. Por exemplo, depois do jab, vinha aquele diretaço gigantesco no queixo e nocautear. Ah, mas ele jogou chutes ali, quase que o mesmo chute que ele nocauteou o Vitor Belfort ali, né? Concordo, mas dava para ver que os chutes que ele jogava e a maneira com a qual ele fazia, era para tirar sangue, não era exatamente para apagar, para nocautear, era para humilhar. E foi isso que o Spider fez. Basicamente, ele humilhou o Demian Maia, ele teve também, o Demian Maia já deu o depoimento, né, desse combate, dizendo que o pior era jogar golpes no vazio e não acertar o Spider. E como vocês podem ver, o rosto do Demian Maia já estava deteriorado, imagino que as pernas, enfim, várias partes do corpo, e acho que um ou dois dias depois, não estava muito divertido de estar dentro do corpo do Demian Maia. E já o Spider, o Demian Maia, ele teve a infelicidade de enfrentar o Spider no auge da trocação dele, no auge do preparo físico, o Spider nunca foi um cara que entrou mal preparado nas lutas, quando ele estava no auge ali, né, e sempre foi um trocador nato, mas nunca, nunca, escuta bem, nunca na história do Anderson Silva, ele teve tanta facilidade de, já teve, já teve contra outros lutadores também, mas ele teve, nunca teve tanta facilidade para nocautear e não nocauteou. Uma das vezes que ele achou brechas em outros lutadores, não estou dizendo que o Demian Maia era o pior striker do mundo, mas tinha uma diferença gritante entre o Spider, que era o melhor, né, do planeta, ele ainda é um dos melhores. E o Demian Maia, que é do Jiu-Jitsu, extremamente, é um Jiu-Jitsu significativo, agressivo, que avança, que todo mundo tinha muito medo de chegar perto do Demian Maia, mas olha só, o Spider, tipo, tirava muita, muita onda. E lá no final das contas, não dá para saber exatamente o porquê que isso aconteceu, só sei que ele gerou uma treta com o Dana White, o Dana White passou a desgostar dele durante muito tempo, muita gente não entendeu, depois o Spider, ah, cara, te espanquei, te peço uma desculpinha aí e tamo junto. Aí xingava também o Demian Maia no octógono, playboy de merda, mostra esse teu Jiu-Jitsu aí, do cacete, não sei o que. E, cara, é bizarro. Vocês podem ver que, querendo ou não, só isso aqui que a gente está assistindo já mostra que o Spider estava, mano, no modo Vegeta. Não era o Goku, né? O Goku, ele lutava meio que limpo, né? O Vegeta já se pudesse, armava uma arapuca ali, uma armadilha para tentar vencer. Não que o Spider armou alguma armadilha, mas eu faço uma analogia que ele abriu as teias ali para a mosca entrar e ele não quis se alimentar. Ele quis só ficar brincando, cara. E todo mundo sabia, né, que era uma disparidade enorme de técnica e tudo mais. Beleza, né, não tem problema. Foi tirado ponto o Spider, foi advertido o Spider que ele estava brincando demais na luta. Só que, claro, ele estava gerando muito dano. Então tu pensa assim, pô... Né? Como assim? Como assim eu não posso fazer isso que eu estou fazendo? Se eu estou... Acabando com o cara. Eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam do desempenho, se foi tão desrespeitoso assim, se não foi. Eu, para mim, foi. Deixa o seu like, já vai estar aparecendo dois vídeos aqui muito bons. John Jones, fãs se engano. Tem várias histórias de lutadores. Clica aqui, assista e divirta-se no canal. Não saia daqui, faz uma maratona. Valeu!